Eita, seu bezerro! Vocês pediram, pediram, pediram e a gente aí tem que resolver. Dog Alemão, viemos à Brasília para mostrar para vocês essa raça maravilhosa, esses bezerros e para isso eu vou pedir uma coisa só para vocês, agora já, me mete aquele cliquezinho no like, pá, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa espalhar para todo mundo. Beleza, começa hoje mais um Guia de Raças, cara. Ok, bem-vindos a mais um Guia de Raças, vocês pediram tanto, 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 dog alemão, dog alemão, dog alemão, vocês gostam de raça grande, hein? Pois é. Viemos à Brasília, Dom Delis novamente, que reuniu uma turma de amigos, ele falou, tu quer ver, dog alemão, então, chá comigo. Muito obrigado a todos vocês que vieram, trazendo seus cachorros maravilhosos, com cores absurdamente diferentes, eu não sabia que tinha toda essa variedade no dog, em 1863 lá em Hamburgo foi apresentada a primeira vez, os europeus sempre estão na frente nessa coisa, os ingleses estão muito na frente, né? É verdade. Com a sinofilia, né? Isso. E aí criaram esse bezerro aqui. Ele é um molosso. Ele é um molosso. Ele é um molosso. Ele tá na categoria dos molossos. Isso. Dos molossos. Os molossos estão no segundo grupo, que é o grupo dos cães de guarda e utilidade. Certo? O dog alemão, ele descende dos mastinos em acasalamentos com galgos, né? E lá atrás, ele era um cão mais funcional do que hoje. Por quê? Porque era um cachorro mais compacto, menos grande, porém mais forte, e que era usado na caça de... Javali, certeza. Isso. Grandes presos. Javali. Urso, javali, isso mesmo. Com o passar dos tempos, os nobres usavam esse cachorro como símbolo de status. É. Hoje em dia, o cara rico, ele quer um carro grande, né? Exato. O cara queria um cachorro grande. Exatamente. O maior cachorro que até hoje foi medido é um tal de Zeus. Deu um metro e doze de sernelha. Sernelha é isso aqui, ó. Quer dizer, um metro e doze do chão até... Quem é esse cachorro aqui? Já tá no Guinness, né? Tá no Guinness. Quem é esse aqui? Como chama ele? Anubis? Isso. Esse cara tem que altura, tu sabe? Noventa de sernelha. Isso. Um metro e doze? Então, o Zeus devia ter essa altura aqui. É. Olha que eu acho que é um cachorro tão grande. É só pra pegar de caça mesmo? Isso. O que deu a ele essa altura toda foi justamente o galgo, conhecido como Irish Fourth Hound, que foi usado no mastino pra poder ter essa altura. Na época dele, como cão funcional, era um cão mais compacto. Não era um cachorro tão grande. Era um cão mais funcional. Ele é alto, ele é esbelto, né? Ele não é um cachorro pesado, né? Esse cão, ele tem como principal característica a elegância, né? É o apolo dos cães. É o cachorro mais maravilhoso que existe. Um cachorro extremamente bonito, pesado, com suas deficiências, né? É um cão, como todo cão de grande porte. É um cão que vive relativamente pouco. A média de sobrevivência de um cão desse é em torno de oito anos. Só isso? Só isso. Né? Mas cão é isso. Como é que você vai fazer? Quanto? Meu Deus. Oito anos. É muito pouco tempo, né? É pouco tempo, cara. É pouco tempo pra um parceiro. Enquanto que o Jack Russell, o Chihuahua, vive 20 anos. 20 anos. Ou seja, quanto menor o cão, maior a longevidade. É, eu tô vendo que tem diversas cores, né? Aceita. Tem algumas que não são aceitas, tem liberdade de... Nós temos aqui hoje duas variedades. É. Nós temos a Dara representando o dog alemão preto. Esse filhotão de cinco, quatro meses ali também é preto. E os demais arlequins. Isso. Tá. Na verdade, existem, além dessas variedades, existe também o dourado, tigrado, azul e o mantado, que antigamente era reconhecido como Boston. Aham. O que que acontece? Dentro da sinofilia, na FCI, eles são julgados como raças diferentes. Ou seja, o dourado compete juntamente com o tigrado, o preto com o arlequim, o azul com o preto, dourado e tigrado. Ou seja, se você chegar numa exposição, não vai julgar dourado e preto ou dourado e arlequim como uma só raça. Por quê? Porque é para evitar acasalamentos erros. Ou seja, se você tem um campeão tigrado e um campeão arlequim, e os dois são dog alemão, você pode cruzar? Errado. Não pode. Não pode. Não pode. Por isso é que, na exposição, no campeonato estrutura e beleza, eles são, embora sejam da mesma raça, eles não são julgados como variedades diferentes. E sim como raças diferentes. Então, as variedades, as raças são dourado e tigrado, preto com arlequim e existe uma variedade preto de arlequim e preto de azul. O preto de azul pode cruzar com azul, o preto de arlequim não. Não, isso não é comum em toda essa, esse tipo, você tem muita variedade de cores em outras raças, mas eles não levam em consideração toda essa separação. No dog alemão em especial? Não, porque, por exemplo, canecorso, você tem fulvo, você tem preto, você tem tigrado, até chocolate. E podem cruzar entre si sem problema, mas se você cruzar um dourado com um arlequim, você vai ter um cachorro horroroso. Vamos falar um pouco de comportamento social, familiar, é um cachorro, eu já vi dog bravo. Eu também já vi, isso é distúrbio de comportamento, não é desejável. Não é desejável. Não, não. É um cão muito grande. Então é um cão de companhia, então? Ele é um cão de guarda, porém equilibrado. É um cão que convive com criança, convive com a família. Não, mas eu estou falando eu estranho, tá? Eu chego lá, o cachorro nunca me viu, está bravo comigo. Normal, bravo dentro de um padrão. O c****** é... Não, é indesejável. Você não pode ter uma onça desse tamanho, cara. Se um cão com esse porte se torna um cachorro altamente agressivo, ele se torna um cão altamente perigoso. Então, ele dentro da minha casa, na minha família, ele vai servir como guarda? Com certeza. Por que eu compraria um dog alemão? Você compraria um dog alemão porque ele impõe pelo tamanho. É. Ele é um cachorro que, embora associável, se apresentado, é um cachorro que num primeiro contato, ele é sim um cão de proteção. Ele vai latir, ele vai se impor, sem com isso desequilibrar. Existe uma escala de 0 a 10 que essa raça não pode atingir. Que raça pode atingir 10? Só para eu saber. Pastor do Cáucaso. Pode atingir 10. É um cachorro bravo. É para ser? É para ser. Rottweiler. É para ser? É para ser. Entendi. Ah, então não é para ficar... Tá, ok. Esse é um cachorro mais voltado para a família. Um cachorro vive pouco, né? O que é uma pena. É uma pena. Quais os problemas que esse cachorro apresenta? O problema mais comum na raça são problemas articulares. Problemas de estrutura óssea e de articulação. Entendeu? Não é comum você ver dog alemão com problema de pele, de ouvido. Mas é comum você ver o cachorro, às vezes, com aprumos fracos. Às vezes, com problemas de articulação. E vai lá, cara. Eu sei o que ela quer daqui. Ela olhou direto. Vem cá. Assim você fica aqui perto, ó. Pronto, pronto. Por que brigar, né, com vocês? Se a gente tem a ferramenta. Se a gente tem a ferramenta aqui. Eita! Bonitinho. Agora já chegou. Uma coisa que é assim. Se você pensa em ter um dog alemão, a primeira coisa é que você precisa ter espaço. Né? Porque esse cara, ou não. Richard, eu sou do contra. É do contra. Eu sou do contra. Você sabe qual é o melhor lugar para ter um dog alemão? É, no sofá da casa. Não. Uma kitnet de 20 metros quadrados. Entendeu? Eu sou a favor de quanto menor o espaço, melhor para se criar o cão. Desde que você tenha tempo. Não adianta eu ter uma casa num espaço enorme e o meu cachorro ficar preso no canil, porque não pode cavar o jardim, não pode ruer o para-choque do carro. E aí a pessoa tem uma casa linda, perfeita e o cachorro preso no canil. Quando você tem um cão dentro de um espaço reduzido, você se obriga, se você tem a posse responsável, você se obriga a levar esse cão para a rua, caminhar, passear com o cachorro. Deixando bem claro, não se exercita filhote com intensidade, né? É um bicho muito pesado, filhotinho não pode exercitar. Você vai começar a exercitar o cão a partir de quatro, cinco meses. A partir daí você começa a fazer caminhada. Então, se a casa é pequena, mas o seu tempo é grande, é um lugar ideal para se ter. Agora, quer criar o bicho solto? Uma chácara, uma fazenda, maravilhoso. O que não pode é deixar um bicho desse enclausurado dentro de um canil. Uma coisa é certa, se você deseja um cachorro como esse, você não pode ter nojo de baba. Porque o cachorro baba muito o tempo todo em cima de você e você não pode ter nojinho, entendeu? Se for ter nojinho, escolhe outra raça, porque essa aqui é babenta. E se você der alguma coisa para eles mastigarem, vão babar mais ainda. Não tem como, aqui ó. Vem, linda. Ó. Não tem como, ó. O negócio é bruto. Vamos tentar regular uma faixa de preço que você sabe que está adquirindo um animal que tem uma origem, que vem de um criador que tem todos os cuidados e gastos que são necessários para manter esses animais bem. 4 mil reais um filhote de boa qualidade você vai encontrar no mercado. Existem grandes criadores que investem na raça e eu andei, antes de você chegar, eu andei dando uma cotada o que o pessoal está pedindo aí para um animal de boa qualidade em torno de 4 mil reais. Fique longe do barato. O barato sai caro. O barato sai caro, de um jeito ou de outro. Rústico, não preciso me preocupar muito. É um molosso, né? Isso. Problema, a displasia é comum ou não? De cotovelo mais, entendeu? Não tanto de bacia. A displasia é coxo, femoral, não tem uma incidência muito grande. E prepare-se para gastar muita grana com ração, porque esse bezerro come pra caramba, óbvio, para sustentar um bicho, pode chegar, tem animal que pode chegar a 60 quilos, né? 70 quilos já disse. 80 quilos. 80 quilos. Ou seja, se é fácil, é só você olhar o tamanho, olha, isso aqui é o que ele põe para fora. Se ele põe para fora um troço desse, você imagina o que ele põe para dentro. Ó, a gente tem... Nesse aqui, tá. Mas essa aqui não tem nada a ver. 1, 2, 3, 4... 6 cães, 3 grupos. 3 grupos diferentes. Isso, isso mesmo. De boa, convivendo aqui com outros cachorros, vai bem. Tranquilo, tranquilo. Sem problema, só adaptar. Cachorro extremamente sociável. Mas ele tá, ele não é... É, você não pode é chegar em casa com um cachorro de fora e jogar os dois juntos. Não, mas tô dizendo, ele tem essa predisposição de aceitar... Isso, se você fizer um segredo para se introduzir um cão no seu ambiente onde já tem cachorro, apresentem eles... Fora. Num ambiente neutro. Tá. E já chegue em casa com os dois já amigos. Tá. Eu vou pedir para vocês esse like agora. Deixa eu ver aqui o like. Deixa eu ver. É isso. Obrigado. Obrigado. Na descrição do vídeo tem todos os contatos aqui do Delhi, de Brasília. Tem também o contato lá da Granja Viana, que ele tem uma sucursal dele lá também, onde ele também trabalha adestramento. Na descrição desse vídeo tem as viagens que você pode fazer comigo. Tem um link para você. Manaus. Começou. Ó, hashtag, vambora viajar. Essa é a hashtag atual, ok? Vambora viajar, que a vida é curta, beleza? E tem também o nosso curso online. Tá aqui, na descrição do vídeo. Animais, inspecionais e venenosos que você precisa conhecer onde quer que você esteja, beleza? Obrigado de coração. Estamos aí. Nova raça. Obrigado, Delius. O pessoal pediu muito, dog. Obrigado pelo teu esforço de juntar essa turma para mostrar essa raça tão querida, cara. Maravilha, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. Hospital novo chegando. É, tamo aí com essa estrutura para apresentar. Tá bom. Aí vamos ter que voltar aqui. 27 de março, Richard aqui inaugurando o Hospital Veterinário Dom Delius. Valeu, até. Deixa o seu like agora, compartilha, faça os seus comentários. E vocês, vocês que são criadores de cães, eu iria levar isso com um projeto para o Ministro do Meio Ambiente para ser obrigatório a instalação de um sistema desse em todos os criadores sérios desse país. É esse o movimento que nós vamos começar agora, tá? Na descrição do vídeo tem todos os acessos que a gente precisa para vocês poderem chegar até a Home Biogás, tá? Tchau, tchau.